Estar dentro do camburão, eu pedi que a minha esposa e meu sobrinho que estava comigo, que poderia ser ouvido na delegacia, que era o meu álibi, mas em momento algum eles deram importância para isso. Ela não sentou comigo e perguntou os fatos. Ela foi na minha sala, eu ali semi-nu, que eu estava só de cueca, foi ali que ela me ouviu. E assim, foi tudo muito rápido. Ela perguntou o que eu tinha feito naquele dia, eu expliquei tudo assim como eu estou explicando para você. E eles saíram. Ela saiu com a escrivã e mais ou menos uns 5 minutos depois, ela retornou com a advogada que estava acompanhando, que ela pediu para tirar umas fotos minhas. E eu, sem problema nenhum, porque eu sou inocente. Aí ela tirou as fotos, ela disse que esse celular é da delegada. É algo pessoal dela, você não vai ser exposto a nenhum veículo de comunicação. É só para termos de identificação. Então, ela levaria a minha foto no celular para a vítima que estava lá dentro do interrogatório reconhecer. Ou seja, foi assim que foi feito o meu reconhecimento. E logo depois a advogada que me acompanhou, que é a doutora Ana Cecília, disse que ela batia o martelo, que era eu, que era eu. Foi quando ela pediu de mim a verdade e eu disse que a verdade é que eu não tenho nada a ver com esse crime. A verdade é essa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou limpo e a verdade é que eu estava o dia todo no meu trabalho no ramal do Brasileirinho e eu posso comprovar tudo isso. Como foi e como está sendo provado, né? Que eu não estive em momento algum com essa menina, não a conheço. Não sei nem o que que eu tenho, porque quando ela foi na minha casa ela estava coberta com uma camisa, um pano. Foi assim que aconteceu. Esse fato foi um fato absurdo que aconteceu com a vida desse cidadão. E todos os atos foram convalidados pelo Estado, né? O Estado, eu acredito que os representantes poderiam ter um cuidado maior e poderiam ter evitado essa situação. Então nós vamos tomar as medidas judiciais. O Cabir já estamos nos organizando para isso, para ajuizarmos uma ação para a reparação desse dano contra esse cidadão. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto